Que bom que você veio! Eu sou o pastor Mirko Levaki da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro no seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. A palavra do Senhor fala no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 24 E por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá com sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Tanto o homem como a mulher estavam nu, mas não sentiam vergonha. Eu quero falar em estes minutos, o poder da renúncia. Eu quero dar sequência ao que falou o pastor. O poder da renúncia. A Bíblia começa com a renúncia. A palavra de Deus começa com a renúncia. A família começa com a renúncia. Homens com altos níveis com altos níveis com altos níveis com altos níveis com a renúncia. Vou te falar novamente. O sucesso está ligado com a renúncia. Quem tem sucesso descansa pouco. Quem tem sucesso dorme pouco. Quem tem sucesso tem pouco tempo para assistir um filme. Quem tem sucesso tem pouco tempo para ficar à toa em casa. Quem tem sucesso tem pouco tempo para falar coisas que não vão contribuir em nada. Quem tem sucesso tem pouco tempo para investir em pessoas que não têm propósito de vida. O sucesso está ligado a teu nível de renúncia. Homens que não renunciam viram homens comuns. Aleluia! E está falando de um homem que está cheio de mangueiras por dentro. Está falando de um homem que uma vez por mês se tem que sentar entre os cancerosos para furar seu peito. Para limpiar as mangueiras por dentro. Uma vez por mês, pastor. O senhor literalmente me fala Víctor Hugo Isso que você está vendo é você. Mas eu te chirei ali. Por que não estou em casa? Porque se eu havia ficado em casa não estaria caminando. Se eu havia ficado em casa não iria ao banheiro. Se eu havia ficado em casa minha esposa não estaria com um sonriso ontem no rosto. Se eu havia ficado em casa não estaria aqui conversando com vocês. Se eu havia ficado em casa quando o Dr. falou fica em casa não estaria em París não estaria em Nova York não estaria em nenhum lugar. Se eu havia ficado em casa minha filha não se sentiria orgulhosa do pai que sabe que o pai mesmo botando sangue vomitando a cada momento o pai fala filha vamos para a escola filha vamos estudar. A renúncia está ligada ao sucesso. Aleluia eu estou ficando arrespiado Aleluia fala para alguém fala para tu marido fala para tua mulher Aleluia o poder da renúncia o poder de teixar Aleluia quem quer viver algo novo levanta a sua mão só quem quer viver algo novo levanta a sua mão então tenho uma boa notícia ninguém vive o novo sem renunciar o velho não significa renunciar ao velho não estou falando de teu marido também não estou falando de tua mulher mas o sentimento por o velho é o que Satanás usa para empobrecer o povo quando nós geramos o sentimento por o velho nosso casamento não cresce vou falar com muito respeito e notei por favor isto não passa por um factor financeiro tenho casado que toda a vida tem o mesmo sofá toda a vida tem o mesmo colchão toda a vida tem os mesmos moedos por pobreza não só porque gerou um sentimento aí fala não quero vender o sofá porque porque o compramos com tanta dificuldade então como não abrimos o mal do velho Deus não pode enviar o novo e a promesa na Bíblia a promesa que está na Bíblia é que você vai ter que esvaciar o celeiro por causa da nova coleta vou repetir que isto é profético aleluia você vai ter que esvaciar o celeiro porque Deus já tem uma coleta nova para você aleluia abraça a tua mulher fala amor em este encontro vamos esvaciar o celeiro vamos esvaciar o celeiro porque Deus já preparou uma nova coleta que não acredita no acto profético não fica sentado não fica calado dá um grito de glória aleluia Jesus eu preciso profetizar preciso liberar palavras sobre tua vida esta para a mulher você vai ter que esvaciar a sapateira nenhuma mulher falou amém você acaba de ganhar um chinelo de dedo vou falar de novo você vai ter que esvaciar a sapateira você vai ter que esvaciar esvaciar a garagem porque vai uma coleta nova o jardim do Éden foi a primeira casa o primeiro lar do primeiro casado pastor Mirco ontem falou uma frase maravilhosa que não vamos para um casamento tudo começou com um casamento no jardim do Éden Jesus comienza seu ministério em um casamento nas bodas de Canaã e depois de ser arrebatados nos vamos para um casamento então o casamento é tão importante que está do inicio ao fim o casamento é tão importante que a igreja é uma noiva aleluia então o casamento não é uma invenção humana o casamento é um projeto perfeito de Deus é importante não ver alguns pontos eu não tenho nada disso anotado mas quando eu estava ministrando o pastor Cláudio Duarte de Deus estava ministrando no meu coração que o jardim do Éden marcou o padrão de o que ia acontecer até o dia de hoje quando você está na atmosfera profética meu amigo que estava ministrando falou que as palavras viram decreto tudo o que você estabeleça em esta atmosfera de casados de matrimônio vai gerar um padrão daqui em frente talvez Deus te trouxe só para mudar o padrão vou falar de novo talvez Deus te trouxe este encontro para mudar o padrão isso não isso não passa por quanto dinheiro você ganha isso passa por actitudes decisões aleluia formas de enxergar a bênção de Deus que está na tua casa adão adão nació homem adão não foi criança adão não foi um menino que esperou que ele cresceram os dientes e foi crescendo adão nació homem Deus fez o homem eva nació mulher eva não nació criança porque quando você está no jardim de Deus tudo começa grande aleluia o que comienza pequeno é o que você faz o que comienza grande é o que Deus faz aleluia então por favor estou arrepiado profetiza para todos não temos que profetizar muito profetizar muito profetiza para tua mulher amor a partir de hoje o projeto é grande não você está sem fé fala com exageração a partir de hoje o projeto é grande aleluia vai começar grande vai começar grande vai começar grande porque no jardim o orden é diferente na terra primeiro a semente depois a planta depois o árvore depois o fruto depois a semente no jardim primeiro é o fruto vou falar de novo aleluia no jardim primeiro o fruto depois a semente na vida normal primeiro a semente depois o fruto você decide você quer que tua casa tenha o padrão de um jardim ou você quer ter um padrão do mundo aleluia Jesus começou como fruto terminou como simiente porque Jesus tinha o padrão do jardim por isso por isso quando Isabel viu a Maria falou bendito o fruto de tu ventre eu estou ficando arrepiado aleluia bendito o fruto de tu ventre Jesus começou como isso que depois Jesus falou é necessário que um grado de trigo mora para que de fruto ele começou como fruto terminou como simiente você entrou aqui como simiente você vai sair como fruto aleluia pode profetizar para outro casado aleluia você vai virar fruto agora aleluia Deus te está mudando de fase Deus te está transicionando Deus te está colocando em outro estalo eu estou sentindo poder de Deus quem tem un glória dá un glória aleluia eu estou sentindo poder de Deus aleluia olha que lindo Adão foi criado um homem e depois Deus mandou ele a trabalhar Adão tinha duas funções que nós precisamos aplicar em nossa vida diária primeiro Adão lavrava a terra Deus plantou um jardim só que o jardim não era todo o Éden era lá do oriente do Éden Deus qual era o plano de Deus Adão acrescentar o jardim que Deus plantou Deus nunca vai te dar tudo mas vai te dar o necessário para começar aleluia Ele não vai te dar tudo mas vai te dar um pouquinho de farinha vai te dar um pouquinho de aceite vai te dar os cinco pão vai te dar os dois peixes para você multiplicar o que Ele colocou na tua mão aleluia não você está compreendendo o que Deus quer fazer na tua casa é multiplicar o que Ele colocou na tua mão aleluia glória a Deus fala para alguém o que você precisa está sem motivação fala o que você precisa Deus já colocou em você o pastor me explica Felipe pode falar isso em português por favor papai Adão lavrou a terra colocou o nome dos animais só que Ele não achou alguém para si mesmo Ele não achou outra pessoa como Ele Ele não achou uma mulher Ele viu que Ele estava sozinho Ele ficou triste Ele ficou confuso o que Adão nunca imaginou que aquilo que Ele necessitava estava dentro dEle Adão nunca imaginou que sua felicidade estava dentro dEle que seu futuro estava dentro dEle que o que ia fazer ele rir e chorar estava dentro dEle que o que vai dar descendência a Ele estava dentro dEle então para para de procurar fora o que Deus já colocou dentro Aleluia porque a semente não está fora do fruto está dentro do fruto Deus colocou a semente dentro do homem dentro do fruto por isso a palavra por isso a palavra semen vem de semente vem de semente agora entende que o casamento Deus coloca a semente no homem Deus coloca a semente no homem mas gera o fruto na mulher mas gera o fruto na mulher por isso todo homem que investe na mulher frutifica rápido a Bíblia fala que o nome vertia o semen na terra Deus matou Ele porque a semente é tão importante que Deus não permite que você desperdice ela o que você necessita Deus já colocou dentro do seu casamento ai eu estou sentindo o poder de Deus dá glória 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 bate palma glorificando bate palma glorificando aleluia tua esposa tem o que você necessita teu marido tem o que você necessita não procura mulher fora não procura homem fora Deus já colocou dentro da tua casa tu motivo de felicidade aleluia adão tinha duas funções lavrar a terra adão precisou aprender a semear e acolher e algo que nós vivimos cotidianamente a lei da semeadura em nosso casamento eu não sei dirigir eu nunca dirigí um carro não sei fico nervoso me dá medo eu sou o primeiro na história da minha família em ter carro só que a minha esposa sabe dirigir cada vez que eu penso a ela para me levar me custa caro eu tenho que pagar um preço ela não fala mas eu já sei eu falo amor me leva aí você sabe que eu vou comprar um negócio eu falo amor para com isso cheira a palavra comprar da tua boca só que parece que quando a mulher decide comprar gastar parece que todo o mundo todo ajuda a ela para conseguir seu objetivo meu irmão assustador você chega no shopping você vai entrar no estacionamento vê uma máquina uma máquina uma gravação que te fala seja bem vindo ao shopping boas compra até a máquina te incentiva para gastar só que o casamento o casamento é semear e colher semeamos palavras semeamos olhares semeamos actitudes semeamos sonhos você não espere viver em seu casamento hoje o que você não plantou ontem eu estou sentindo uma unção de Deus tão forte eu posso pegar a mão de vocês sim nossa você está junto é um milagre mesmo posso falar com o microfone me autoriza você deveu ser divorciado já faz tempo a verdade satanás já tinha todo preparado para isso só que satanás esqueceu um princípio princípio da simiente aleluia 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 o Senhor me está mandando falar que Ele vai deletar da memoria de vocês o que não está permitindo vocês decolar como matrimônio eu preciso de um casado que me ajude aqui que eles não vão conseguir ficar em pé o clamor de teu marido subiu a presença do Senhor as lágrimas de teu marido subiu ao trono de Deus e hoje Deus está atendendo a peticão dele o amor que parecia que desapareceu o amor que parecia que não existe hoje está sendo revigorizado está sendo activado reciban agora o Espírito Santo aleluia abraça abraça a tua marido abraça a tua mulher fala Deus está colocando simiente hoje nos ama Deus está colocando simientes Deus está colocando simiente aleluia onde está o casado onde está o casado o casado que me parou aqui onde está corre 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 rápido 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 Jesus Amiga acabou hoje acabou hoje preciso que alguém me ajude aqui hoje está rasgando os céus sobre suas vidas porque tus lágrimas viraram simientes Espírito Santo abraça eles agora 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 chega ao Espírito Santo abraçar sua esposa abraça ela fala por favor me ajuda fala para alguém Deus vai te dar um novo padrão você vai pegar o padrão do jardim aleluia você vai pegar o padrão do jardim a partir de hoje você vai começar a semear você vai preparar a noite de intimidade você vai preparar um momento de alegria para de fazer tudo circunstancialmente comienza a preparar a semente está na tua mão aleluia glória a Deus eu estou sentindo o poder de Deus eu estou sentindo o som de Deus semear e colher e o problema é que a mulher não esquece você pode fazer algo para sua mulher podem passar meses e ela te fala lembra o que você fez lembra o que você falou porque a mulher não esquece é a lei da semeadura você precisa preparar seu jardim aleluia e vou falar algo com muito respeito para de viver o jardim de tus pais por tanto deixará o homem a Bíblia não fala que a mulher tem que deixar o pai mais a Bíblia fala que o homem tem que deixar por que? porque o homem tem que formar um novo amigo você não me está deixando pregar estou vendo teu pensamento vem pegar minha mão inteligente que inteligente bem musculoso estou profetizando Espírito Santo você não pode perder ela não você é muito nervosa brilhante foi mais Jesus amado Deus já começou a fazer milagre você sabia que ele era lento sim ou não? ele não vai mudar ah sério alguém me ajuda aqui quanto tempo está em casamento? cinco anos juntos tem mesmo por amor João Emanuel e Maria Sofia aproveita mesmo é pedir de graça fica atrás dela fica atrás dela uma nova fase hoje inicia seu casamento um filho vai começar sem ser seu casamento seu casamento subiu a presença do Senhor e hoje Deus está tocando o seu vento tocando as suas trompas tocando as suas ovarias tocando as suas placentas Deus está preparando o seu vento para a simente que será colocada o tempo de reir chegou o tempo de celebrar chegou Espírito Santo enche ela agora 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 Jesus pega no você força pega no toaló leva sua magrela o jardim gera um padrão Adão Adão aprendeu a trabalhar a terra presta atenção ninguém semea uma terra bonita ninguém semea uma terra cheia de grama ninguém semea uma terra cheia de flores então você tem que entender que tua mulher ou teu marido não tem que ser uma terra bonita para você semear em ela a terra não vai ter a aparência que você quer a terra vai ter a aparência que você vai provocar não vou falar de novo a terra não vai ter a aparência que você quer mas a mesma terra vai gerar a aparência que você mesmo vai provocar com a simente porque conforme o tipo de simente a aparência que a terra vai ter no futuro aleluia está compreendendo aleluia uma terra que hoje parece ser nada no futuro pode ser uma terra que produce al 30 al 60 al 100 por 1 aleluia não menosprecie seu marido porque as coisas não estão acontecendo ele não é um homem ruim só está vivendo um momento ruim aleluia ninguém semea uma terra bonita e antes de semear uma terra você precisa revirar a terra estou falando direito você precisa revirar a terra quer revirar a terra para que revirar a terra para tirar as raízes da plantação passada eu não estou falando raiz da amargura eu estou falando raízes de uma plantação que no passado foi boa mas para esta temporada não vai prestar tem casados que não crescem porque vive de glórias passadas vive de vitórias passadas mas para uma nova plantação você precisa tirar as raízes da plantação passada aleluia glória a Deus qual são os principais conflitos eu tenho muitos conflitos em meu casamento sobre todo cultural a cultura pesa muito minha cultura e a cultura da minha esposa são totalmente diferentes cultura brasileira e cultura chilena nós somos um país pequeno vocês são um país gigante nós nunca ganhamos nada vocês são campeões do mundo chileno não joga bem bola joga bem totó eu falei a minha filha eu falei Maria eu quero que você seja chilena já tem muito brasileiro tem brasileiro demais os chilenos somos um pouquinho me falou não pai eu falei porque porque o Brasil é campeão do mundo ela me humilhou com educação só que a cultura pesa um grande problema é você querer trazer a cultura passada para o presente quais são os conflitos cotidianos quando o homem fala oh a comida de minha mãe era melhor cultura passada não é que minha mãe fazia deste jeito cultura passada não é que minha mãe sempre falou assim cultura passada quem não gera um novo padrão não vive o novo vive o velho não vive do futuro vive de lembranças então fala para tu marido Deus vai revirar a terra o que você chama de crise econômica é Deus revirando tua terra o que você acha que são portas fechadas Deus revirando tua terra o que você acha que é conflito não é Deus revirando a terra por quê? porque Deus precisa achar raíces do passado para fazer algo novo para fazer algo diferente para fazer algo novo para fazer algo diferente você é parte do jardim de Deus e o jardim de Deus não tem os padrões humanos o jardim de Deus não tem os padrões da terra tem o padrão do seu no jardim de Deus quem não pode engravidar engravida é uma loucura como você vai sair de uma igreja consolidada para essa igreja louca doida como você vai abandonar esta estrutura para ir lá esse pastor cigano é louco no jardim de Deus a edade não interessa no jardim de Deus tem um menininho que vai ser músico e vai cantar em um jardim de Deus as lágrimas viram semente você tem ajudado cientos de pessoas você é um GPS você me ajudou em meu pior momento Deus te usou para me ensinar que minha esposa não precisava de um pastor precisava de um marido e que minha filha não precisava de um pastor precisava de um marido aleluia eu tinha filha porém eu vivia como alguém que não tinha você não tem filho porém você vive como alguém que tem eu vou fazer agora algo que vai quebrar tua estrutura posso posso eu vou te dar um abraço só que nesse abraço vai ser uma unção tão grande o pastor não vai conseguir não vai conseguir ficar em pé Espírito Santo um ventre novo agora em nome de Jesus o que a ciência não pode fazer o que a medicina não pode fazer o que o Santo Espírito está fazendo agora 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 aleluia Deus está aqui Deus está aqui ah pastor eu não gosto disso eu não gosto que você grita muito eu não gosto que você faz muito escândalo eu não gosto que a pessoa caia no chão talvez para você isso mas para alguém que leva 20 30 anos esperando um milagre é um momento de glória é um minuto de alegria então por o amor de Deus abraça alguém e fala Deus vai revirar a tua terra Deus vai revirar aleluia Ele revirou a minha terra ou você está pensando que para mim é fácil pulo comienzo a sangrar grito me puxa a la manguera sou estéril 100% agora levo mais de 2 anos sem pegar no colo minha filha minha filha quando cai faz 2 semanas ela caiu no chão ela começou a chorar ela foi correndo para estender os braços para eu pegar ela só que ela lembrou que eu não posso pegar ela no colo e ela fez assim você crê que para mim é fácil minha vida sexual agora você crê que para minha esposa é fácil que tem que dar baño a seu marido limparlo porque a vez o marido vai caminando e se faz cocô porque ele não sente que para mim é fácil andar com uma mochila na mochila andar com cueca ou com fraude então não me fala que você não vai conseguir porque tu marido não te comprou um sapato não me fala que você não vai conseguir porque a mulher não te fez um frango imagina eu estou falando algo eu nunca falei isso com o microfone nunca falei eu estou falando aqui porque eu considero a igreja minha casa esta igreja elas são meus pais imagina quando eu como me sinto quando de repente desceu o cocô e eu não consigo me encorvar para me limpar aí eu chamo a minha esposa falo amor ela vem com todo amor que foi falo amor me perdoa que foi me fiz aí eu fiz o olho faz viagem fúbia brinde cante ouve a carábia fúbia brinde cante ouve a carábia de fúbia onde ficou todo chegar até aqui para todos o rei brinde cante ouve a carábia fúbia lábia mas hoje eu digo para ti Senhor meu filho hoje eu coloco um basta na tua vida rinde cante ouve as ali eu tenho conhecido eu teus passos tenho eu soldado as madrugadas tenho eu soldado todos os seus pensamentos e você diz vai até quando tenho eu colocado a minha vida diante de ti pai mas eu falo contigo hoje filho hoje o meu basta estar em tua vida tudo aquilo que você pediu para mim hoje eu estou restaurando hoje eu estou colocando a área de todas a área de face e que minha paz esteja contigo aleluia por favor abraça tua mulher e fala amor Deus só está revirando a terra porque nos vai abençoar porque tem uma simiente nova porque veio uma plantação nova porque veio uma coleta nova como nunca aconteceu em tua casamento como nunca aconteceu na história da tua família Deus está gerando algo novo estou sentindo uma unção de Deus tan forte aleluia o Espírito Santo está falando para mim que toda simiente que sea liberada hoje vai crecer de forma acelerada aleluia está falando para mim que toda simiente que sea liberada hoje va crecer de forma acelerada aleluia de 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 alguém aqui, Deus está acelerando o processo de alguém aqui, Deus está acelerando o processo de alguém aqui, toda simiente será acelerada Aleluia, Deus está acelerando o processo de alguém aqui, Deus está acelerando o crescimento, Deus está acelerando o progresso, Deus está acelerando, Aleluia O tempo de espera será abreviado Ele vai revirar a terra Ele não esqueceu de tu promessa Só está preparando tua terra Ele não esqueceu do que prometeu Podem passar anos, mas ele vai cumprir Mas pastor, porque Deus ainda não me dá Estou em pecado, não, não É que tua terra não estava preparada A raiz da plantação passada Iba a atrapalhar o novo Deus está arrancando A briga passada Deus está arrancando A decepção passada Deus está arrancando a frustração Deus está arrancando o fracasso Algo novo está sendo desatado Na comunidade da fé Aleluia Vocês serão conhecidos A igreja será conhecida Por causa da família Está vendo algo acelerado Disculpa estou tremendo Está vendo algo acelerado Después de acreditar mi locura No puedo acreditar Deus está acelerando Eu estava na UTI Estava na UTI E me estava morrendo Por isso quando o amigo Ontem falou com sua esposa Que venia de Barreto Eu sei o que estão vivendo Eu estava na UTI E sabe qual foi a minha medo Mi amigo Siga niño Lindo Eu falei Senhor Não me eleva ainda Porque se você me eleva agora A minha esposa Não tem nada Moramos de aluguer Não temos dinheiro no banco Não temos nada Minha esposa vai ficar na miseria Minha filha Não vai ter nada Eu falei Senhor Me dá tempo Para comprar uma casa Senhor Me dá tempo Para pregar em Europa Senhor Me dá tempo Para escrever um livro Senhor Me dá tempo Para ensinar a minha filha Como caminar Em teu caminho Me dá tempo Para mostrar a minha esposa Que era a mulher Mais maravilhosa do mundo Deus ouviu a minha oração Vengo chegando da Europa Deus ouviu a minha oração Faz um mês Com minha esposa Compramos um apartamento Olha Vou falar isto Porque ele não está aqui Vou falar isto Me ligou o pastor Claudio Duarte Eu estava vendo um apartamento Só que eu não tinha para dar Sinal Me falou amigo Chileno louco Eu falei Pastor Todo bem tudo E aí Viu um apartamento Para comprar Eu falei Estou vendo um Tudo Me dá seu número de conta Eu falei Como assim O Senhor me falou Que tenho que te ajudar Para dar uma sinal Quando você está no jardim Tudo o que você fala O Espírito Santo Asigna Tenha muita precaução O que vai falar Estos dias aqui Porque não é Satanás Não são os demônios Não é a macumbeira Sabe que é a palavra Que está saindo da tua boca Aleluia Fala com tua marido Amor Vamos falar O certo Vamos falar O certo Vamos falar O certo Aleluia Vamos falar Algo certo Este dia Esta mañana Aleluia Vamos falar Algo certo Vamos colocar La simiente certa Vamos descer Del barco Y dar un paso certo Porque estamos En un jardim Quem dá Un gloria Da La esposa me falou Você é loco Como vamos a comprar Como vamos a pagar Deus me perguntou Que queria Ele não me perguntou Como ia pagar Sabe o problema Que você está mais preocupado Em como vai pagar Em lugar de se preocupar De que responder a Deus Compramos Como pagué Não sei Aí a semana Aí a semana passada Eu falei A minha esposa Amor Vamos com a empresa Vamos reformar Esse apartamento Ele falou Você é loco Estão quebrando tudo Tem como pagar? Não Só que minha casa É um jardim E como é um jardim Deus passa por ela Todos os dias Ai Jesus Aleluia Fala Eu estou ficando Arrespiado Deus só vai caminar Em tua casa Quando você La estabelezca Como jardim Deus só Aleluia Ele vai caminar Por libertad E por tua casa Ele vai caminar Aleluia Sua presença Vai passar por tua casa Porque tua casa Virou jardim E Ele plantou O jardim Ele estabeleceu O jardim Eu não sei se está Comprendendo Grita para alguém Ele vai revirar Tua terra Ele vai revirar Tua terra Vos um pouquinho mais Eu já vou terminar Inteligentes Quem colocou Um cartão aqui O Senhor não sabe O que fez agora No mundo espiritual O Senhor não vai comprar Mais carro parcelado E vou falar algo Com muita responsabilidade O que tenha ouvido O usa Fica pouco tempo De ter este casado Perto de vocês Depois para ver eles Vocês vão ter que viajar Anota isso Porque Deus O está mudando De fase Llegou o tempo De pastorear Pastores De todo arrepiado Deus vai revirar A terra Primeiro Para sacar As raíces Segundo Para girar As pedras Que podem estar Debaixo Tem pedras Que podem atrapalhar A coleta Que Deus tem Para tua vida Existen pedradas Que ficam Marcadas Nosas almas Existen pedradas Que ficam Marcadas Nosos casamentos A veces A veces Sin querer Falamos Você é un inútil Você não presta Você não serve Para nada Você só me dá Problemas Pedras 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 So que não é tempo De lançar pedras É tempo De pegar As pedras Que foram lançadas Tercero Deus vai revirar A terra Por se tem Niño Te cobra Pegar Uma cobra Não é difícil O difícil São os ovos Que a cobra Deixa Sabe Mi amigo Príncipe Fala Estou com o microfone Vem Fala Estou com o microfone Presta muita atenção Uma cobra Não vai impedir Você de quebrar a terra Uma cobra Não vai impedir Você revirar a terra Uma cobra Não vai impedir Você semear Uma cobra Não vai impedir Que a plantação Cresça Uma cobra Não vai impedir O fruto A cobra Só vai impedir Só vai Atuar Trabalhar Quando você vai colher Porque a cobra Sabe que não pode fazer Nada contra o fruto Mas ela sabe Que pode fazer algo Com o ceifador Por isso Essa manhã Deus vai revirar A terra Para que toda cobra Que queira atrapalhar O que Deus tem Para a tua vida Será quebrado agora Você vai pegar a cobra Você vai pegar a cobra Pela cabeça Porque você já chorou demais Já sofreu demais Já esperou demais Chegou o tempo De uma grande colheita Aleluia Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Aleluia Estou bem Estou bem No horário Está com fome Eu também não estou Porque eu não tenho estômago Então Fica aqui E os gordinhos Já me olharam Extraño Falaram No por fé Adão Labrava a terra E Adão Colocava nome A os animais Então Adão Tinha a autoridade De gerar Colheita Mas também Tinha a autoridade De Definir É você Que define É você Que lhe fala A Satanás Até aqui Você chega É você Que decide Quem entra A tua casa E quem não entra E te vou falar Algo lindo E se você É religioso Não vai gostar Ninguém Entra Sozinho Ninguém Entra Sozinho Quem entra A tua casa Ou entra Com Deus Ou entra Com demonio E mesmo que você fale Em casa não entra Demonio Meu amigo Fica sentadinho Que quem abriu A porta Para o convidado Foi você Quem deu Legalidade E foi você Às vezes Nós sentamos Satanás Em nosso sofá E não sabemos E Satanás Começa a ter Uma legalidade Dentro de casa Porque Satanás Que necessita Necesita estragar O jardim Necesita estragar O que Deus fez Só que ele não vai conseguir Aleluia Glória a Deus Porque Deus Hoje está preparando Uma coleta nova Quem está preparado Para uma coleta nova Quem está preparando Para uma coleta nova Eu vou profetizar E isso é para você Pula pega Se não deixa para o irmãozinho Que está atrás Quem está preparado Para uma casa nova Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Aleluia Glória a Deus Se assenta Se assenta Quem está preparado Para um carro novo Quem está preparado Para um carro novo Quem está preparado Oh, por que? Por que não programamos Para o futuro Fazer um encontro Casai Junto com a igreja Que o encontro Casai Nossa igreja É em Cancun Eu ser chileno Não tonto Nossa igreja Que tem mais números De membros Estão em México Temos quatro igrejas Muito grandes E o encontro Casai Todo ano Acontece em Cancun Então, em 2023 O dia de hoje Todo mundo conhece Como? Quando viu um cachorro Falou Você tem cara de cachorro Tu nome será cachorro Para todo mundo 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 Si você fala Que tu marido No presta Tu marido No va a prestar En la empresa No va a prestar En un barrio No va a prestar En la igreja Porque você Porque você Lo definiu É você Que define Tu filho Se comporta mal No maldizou A ele A esta criança No la soporto Tu criança Va a ser insoportável Para todo mundo Porque você Falou no jardim Define diferente Eu falo Minha filha Minha filha Deus vai dar vida Papai E eu vou te acompanhar Quando você Estou cantando En estados cheios Eu vou chorar Maria Eu vou chorar Maria Quando você canta Em Nova York Que posso ir com você Maria Quando você Faça uma cruzada Evangelística Allá em Centroamérica Puedo ir com você Ele me fala Papai Vou ver A veces vou levar você Otras vezes a mamãe Só que eu vou profetizando Aleluia Profetizando Essa é a diferença De fé E esperança Esperança Que é o que aguardamos Do futuro Fe Já aconteceu Aleluia Fala Por favor Profetiza algo Para tua mulher Fala Você é a mais linda Você fala Você é o mais musculoso Fala Você é o meu Hulk Você é o meu Superman Aleluia Fala algo lindo Você está definindo Está gerando Um novo padrão Você está gerando Um novo padrão Por favor Esto não é brincadeira Esto é serio Fala para tua mulher Fala para teu marido Aleluia Se você acredita Em actos proféticos Fala O barrio Onde você vai morar Tem dinheiro Não tem Mas você vai morar Fala Em que barrio Vai morar Em que cidade Você vai morar Fala Como vai ser Tua casa nova Quantos andares Vai ter Quantos quartos Vai ter Fala Fala Que carro Vai comprar Fala Que país Vai ir Para seu aniversário De casamento Por que continente Você vai passar Que cruzeiro Você quer fazer Onde vão jantar Fala Eu vou falar For artificio Todo o mundo Corriendo Para se aproximar Al castelo Porque era Show das princesas De repente Apareceu La Frozen Libre Soy Libre Soy E eu E eu Eu vou chorar Oh Frozen Frozen Ai Mi afila Con vergonha Pai No llora No llora Maria Frozen Maria Ai E eu Intentando me aproximar So que eu não podia pegar Em o colo Mi afila Para ela ver Ai Mi esposa pegou E ela colocou Acá Encima E todo mundo Gritando E apareceu La Ana E de repente Apareceu La de cabelo longo Como se chama La Rapunzel Ai De repente Apareceu La Cinderela E começou a aparecer Toda a princesa E eu feliz da vida E minha filha Con vergonha Ai Eu estava emocionado De repente Uma mulher pegou Mi braço Uma mulher baixinha Que falava espanhol Eu acredito Que era de Centro América E me falou Eu ouvi Tua petição En la UTI Quando você fala No jardim O anjo Pega a caneta E ele Começa a escribir Quando você fala No jardim O que você define Vira decreto Para todo mundo Ai Eu preciso Profeta Irmão Siña Você que está aí Al final Ven pegar Mi ama Você Você misma Corre Corre Quando você levantou La mão Eu vi Uma llama De fogo Que entrou Entre as tuas mãos Marido Branquinho Corre 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 Um Espírito Santo Eu estou exaltando uma unção de cura dentro da tua casa Eu reprendo toda a doença agora em nome de Jesus Aleluia O padrão É o jardim Você define Eu quando era criança, éramos pobres Eu ficava todo o dia na rua Às vezes penso que onde comi tantas coisas de lixo Comimos tantas coisas de lixo mesmo Às vezes penso que tudo isso gerou um câncer no estômago E vivíamos na rua com minha irmã Eu falei isso Eu fazia faxina no bar E o dono era argentino E eu cantava no bar com minha irmã No llores por minha Argentina Eu cantava no llores por minha Argentina Ina Minha irmã está contigo Igo Ai depois de cantar eu pedia moedas Sempre gostei de oferta Ai eu pedia moedas, pedia moedas, pedia moedas Só que acontecia que como nós ficávamos todo o dia na rua Todos suyos E comíamos o que se apresentava Nunca sabíamos o que íbamos a comer As parientes falavam Ese negro vai ser traficante Ese negro vai aparecer morto qualquer dia na rua Ese negro Porque eu sou negro em Chile Ese negro vai ser ladrão A minha irmã A minha irmã falavam Ela vai ser prostituta Só maldição Nos definiam Só que o Espírito Santo estava falando Ele vai ser pastor Ele vai ir por os continentes Pregando o Evangelho a toda criatura Ai você tem que entender Que o futuro da tua família está na tua boca O futuro da tua filha está na tua boca O futuro da tua filha está na tua boca Você precisa liberar a palavra certa Você precisa liberar a profecia certa Envia a palavra Que Deus vai começar a trabalhar sobre essa palavra Aleluia Eu vou terminar Olha que interessante Quando Adão viu a mulher Ele falou Agora eres carne de minha carne Oso de meus ossos Deus que tirou de Adão? Costela Deus tirou a costela Deus tirou um osso Deus tirou carne? Não Ele não era brasileiro Deus que tirou Deus que tirou Só que Adão quando viu a palavra Ele era carne de minha carne Oso de meus ossos A mulher foi feita com um Oso Por isso a mulher pode gerar dentro dela osos Você não pegou não Aleluia A mulher pode gerar em sua vientre osos Porque Deus pegou um osso para formar ela E conforme o que você é É aquilo que você gera Ai Jesus Aleluia O que você é É o que você vai gerar Só que como Adão falou Eres carne de minha carne E os homens temos nossa carne Atada à carne da mulher Até o dia de hoje Porque Adão falou no jardim Havia pai? Não Havia mãe? Não Falou Portanto Dejará o homem Su pai e sua mãe Ele estabeleceu Paternidade Ele estabeleceu Família Até o dia de hoje Porque falou no jardim Portanto Dejará Su pai e sua mãe Se unirá a sua mulher E não serão dois Serão um Por isso o casamento É um mistério Que faz que duas pessoas Virem um Porque Adão falou no jardim Então entenda Que tudo o que nós falamos Na presença de Deus Vai virar um padrão Em nossas vidas A renúncia É a que vai provocar Grande vitória Em tua vida Na minha vida E eu decidi Renunciar Eu decidi Colocar Minha esposa não está aqui Porque agora está pregando Uma conferência de mulher Em Santa Catarina Eu sou seu maior motivador Ela falou Não vou ir Você vai Eu motivou Falei com a pastora Por que motivou ela Vou falar algo muito frio Porque se Deus decide Me levar Minha esposa Se vai autosustentar Ela vai se virar Ela não vai precisar Ajuda de ninguém Por que? Porque no jardim Foi liberada uma palavra Ela não vai precisar Ela não vai precisar Tchau Legenda Adriana Zanotto